Ele falou pra falar no vídeo que é o filho do Ricardo É isso aí rapaziada, eu tô aqui com o meu brother Felipe Beleza Felipe? Bate aí mano Quantos anos você tem brother? 9 9 anos de idade Felipe é fã das 4 cilindros aí Ele falou que sentiu o barulho da bicha aí cortando de giro Felipe aperta o guinistop pra baixo aí Beleza, liga a moto agora Beleza, afasta só um pouquinho aqui ó Por causa do motor que tá quente Beleza, dá uma cortação É isso aí Felipe Valeu meu querido, fica com Deus mano Valeu É isso aí rapaziada Fazendo aí, realizando o desejo de uma criança Um futuro motociclista aí mano Beleza? É nóis brother Valeu, logo mais é você na pista aí com a gente Beleza? É isso aí Vamos nessa ali Andrinho Vamos